Kaleb, teu sobrinho? Não, mas tipo, ele tá com três meses, né? Vai fazer três meses ainda. Será que a tua irmã deixa ele vir pra cá? Hum. Uhum. Entendi. Tá, tem problema não, a gente busca ele lá. Ela vai que horas pro hospital. Tá, então vamos buscar ele logo. Bora se arrumar, tomar banho. Ir lá, buscar ele. Bora. A gente vai se, tipo, É, exatamente, exatamente. Não passa perfume, né? Não passa perfume. Ok. Passa só um hidratante mesmo, levinho que eu tenho. Vai atrás com ele, vida. Ele tá bonitinho no bebê conforto? Deixa eu ver. Tá. Meu Deus, que garoto lindo. Sério. Olha o tanto de cabelo que ele tem. Que garoto perfeito. Vou ficar atrás com ele pra ser melhor. Ah, eu vou devagarzinho. Não tem problema não. Você perguntou pra ela que horas eu vou mamar dele? Tá certo. Tá. Oi, calebrão. Vem aqui no corpo do tio. Sua pepita. Só não chora, tá? Não chora, por favor. A bolsa dele. Tá aí? Tá. Vou botar aqui na sala. Já vou preparar a mamadeira dele, tá? Tu fica de olho. Vai no colo da sua tia. Isso. Garoto, você é muito fofo. Muito fofo. Vou preparar o tete dele. Tá aqui, né? Na bolsa. Tá. É, eu pensei nisso também. É bom que a gente já treina, pô. Pra bem futuramente. E o João Pedro? O outro filho da tua irmã. Ah, tá. Ele tá com quantos anos? Tá. Tá, ela falou que a quantidade de ml é esse aqui. Tá certo, né? Tá. Vou colocar o leite. Ah, tá. Tá, mas até que ele tá de boa, né? Ele não chorou ainda. E não chore, tá, Klebe? Tá. Foi. Tá, dá pra ele? O leite? Ah, não. Eu acho que ele tá cagando. Eu nada. Por que que eu tenho que trocar? Não, nada a ver. Não, nada a ver. Tá, e agora o que que a gente faz? A gente troca já ou já dá o leite? Tá, dá o leite. Porque se ele tiver que cagar, ele vai cagar nessa fralda suja. Enquanto isso, eu vou pegar uma nova fralda pra trocar aí. E aí, eu vou pegar uma fralda. Não pode Eu vou morder esse pezinho Gordo então Que pezinho Cheiroso Deixa eu trocar Aí depois tem que botar ele pra rotar E eu acho que ele vai dormir Porque esse nascido só caga, come e dorme Então Ai que lé porque foi Ai, são que horas agora? Ah, tô na hora de tomar mais já né Peraí que o tio esperto já deixou pronto aqui do lado da cama Pronto Bocão Vai Senão vai acordar tua tia Ah, ele me avisou Acordou me avisando que eu era do tt dele Seis horas Ah, tá Ela vai vir aqui buscar ele Eu acho melhor a gente deixar ele lá Seria mais fácil pra ela Porque eu acho que do hospital pra cá é mais longe né Então seria melhor Menos corrido a gente deixar ele Ah, aquele negócio que tu comprou pra ele Tá aqui ainda? Ou tu já deu pra ela? Ah, o que que tu comprou pra ele mesmo? Mas o mordedor ele só vai usar com seis meses né Terminar o tt dele Aí eu vou trocar a roupinha Ele já tomou banho né Então Eu acho que não precisa do outro banhozinho né Ele é muito lindo né Nem parece que ele é tão muito trabalho assim Mas ele é tão calmo Eu espero que quando a gente ver o nosso filho Ele seja calminho assim igual o Caleb Tão calminho Ele é um anjinho esse garoto Ele só fez pirraça quando eu falei que eu ia trocar a fralda dele né Pirracento Terminar a estata dele Vou trocar a roupa dele E aí a gente vai lá Deixa ele tá Segura aqui A mamadeira Deixa eu já juntar as coisas dele que tá espalhado Ah Ah Eu comprei um negocinho pro João Pedro também Que eu acho que ele vai gostar Eu acho que ele vai sentir ciúme né Comprou um negocinho pro Caleb Mas não comprou pra mim Isso aqui é massinha de modelar Eu acho que ele tá nessa fase né Então Três, quatro aninhos Ah é mais gostoso de mexer nisso aqui Vou dar pra ele Tá Ele não terminou de mamar ainda Então ele quer ficar na casa dos titios Ele não quer ir pra casa da mãe Fala pra tua irmã Pra ele ficar aqui uma semana Acabou? A sua tia vai colocar você pra votar Ah, porque não vai? Se ele gorfar ele vai gorfar em você Não em mim Tchau 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 Tchau